Missão de Observação Eleitoral da União Europeia destaca um contingente composto por 32 observadores de longo prazo para o início de trabalhos de observação eleitoral em todo o país. É o objetivo da missão contribuir positivamente para um processo eleitoral credível, transparente e inclusivo. 32 observadores de longo prazo destacados pela missão de observação eleitoral da União Europeia. Partem da capital moçambicana, Maputo, em direção às províncias do país para acompanhar o processo eleitoral. O chefe da missão, o eurodeputado Sánchez Jamor, lembra que estas eleições acontecem num contexto de mudanças importantes na estrutura administrativa do país, nomeadamente a descentralização dos aspectos fundamentais da governação. O nosso objetivo, como é normal, é que a missão eleitoral contribua positivamente para um processo eleitoral credível, transparente e inclusivo. Esta missão chegou a Maputo, no 31 de agosto, e permanecerá no país até a validação dos resultados. O mandato da nossa missão é analisar todos os aspectos do processo eleitoral, desde o recenseamento eleitoral, o ambiente político, o quadro jurídico eleitoral, o financiamento da campanha eleitoral e o desempenho dos meios de comunicação. O grupo é composto por oito especialistas de processos eleitorais em África. Para além deste contingente, chegam a Moçambique. Nos próximos dias, mais 76 observadores de curto prazo e membros das missões diplomáticas dos Estados-partes da União Europeia. No dia da votação, a missão contará com mais de 150 observadores em todo o país. Gostaria de salientar que a missão eleitoral da União Europeia é uma entidade independente das instituições da União Europeia e opera de acordo com a declaração de princípios para a observação eleitoral internacional adotada pelas Nações Unidas em 2005. A missão europeia de observação eleitoral já se encontra no terreno. Vai permanecer no país até ao final do processo, que conhecerá o seu ponto mais alto no dia 15 de outubro, a data das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. Com a imagem de Xabil Fernando, Berradinho do Conselho, Maputo, televisão de Moçambique.